A Estrela Olimpás 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 Na vista promelo em mim, tem tinta sol e golo em mim Qual é o time a milu que me guie, o levo a coisa está fora bem Teri paz e milu lupi em mim, distensi sepirei em mim, lo em mim O levo, me don't have loosing on you, cause you stop, don't have to me, o levo Now you're gone and you can't forget the way I give me love Come back it up on me once more, say me spell upon the vibe With my little fairy tale, then girl, she a one Let me give you all the love in here Hey girl, girl, come let me give you all the love Like we never had before, so long, so long Teri paz e milu lupi em mim, distensi sepirei em mim, lo em mim O levo, me don't have loosing on you, cause you stop, don't have to me Mão temi paz e milu lupi em mim, lo em mim, distensi sepirei em mim, lo em mim O levo, me don't have loosing on you, cause you stop, don't have to me O levo O levo, me don't have to me Legenda por Sônia Ruberti